Fala pessoal, tudo certo? Fazer um vídeo aqui andando em um Hyundai Azira, um Hyundai Azira ano 2013, motor V6 3.0 E nós estamos aqui saindo da região da cidade de Fortaleza, no Ceará, então eu acabei de... Nós estamos andando há muito pouco tempo com o carro, mas tem um ponto que eu gostaria de mostrar para vocês, que é referente a consumo de combustível. Eu abasteci o carro na cidade de Fortaleza, estou aqui já, acredito que fora da região metropolitana de Fortaleza, Então, quer dizer, eu cruzei toda a região da capital do Ceará e das cidades vizinhas ali, onde o trânsito urbano não flui com tanta facilidade. Esse carro, então o que aconteceu? Eu abasteci o carro antes de sair lá na cidade, lá de Fortaleza, né? E peguei aqui a estrada, eu estou agora aqui a 85 km por hora. E o que está me chamando a atenção é o consumo do carro, que é um consumo muito bom, tá? Esse aqui é um carro blindado, né? Então, tem um peso extra. Naturalmente, não é um carro tão antigo assim, então a blindagem não é uma blindagem tão antiga, tão jurássica, que pese uma tonelada, como as pessoas sempre acreditam, né? Acredito que aqui deve adicionar aí em torno de 200 kg no carro. Só que percebam, agora eu vou passar por um controlador de velocidade e vou reduzir um pouco, vou ter que reduzir a 60 km por hora. Mas, eu estou aqui há muito pouco tempo rodando em um trecho de velocidade constante, de 70, 80 km por hora, então, a maior parte do trecho que eu rodei foi urbano, tá? E o carro está fazendo 11 km por litro, ele está fazendo 9 litros para 100 km, portanto, ele está fazendo 11 km por litro. A partir do momento que eu avançar aqui na estrada, ele vai só melhorar, então, eu estou já aqui fazendo uma projeção de que eu vou conseguir chegar fácil aos 12 km por litro, tá? Para andar em um veículo motor V6, um carro mega confortável, um carro blindado, ou seja, um carro seguro, e fazendo 12 km por litro, quer dizer, agora eu estou fazendo 11, mas acredito que até o destino aí que nós estamos nos encaminhando, eu vou conseguir chegar tranquilamente a 12 km por litro, até mais. Então, é muito interessante como, às vezes, a gente se prende aos mitos, né? Ah, e o carro V6 é um carro que gasta muito combustível, que não sei o quê, e, não necessariamente, o que vai definir muito é o motorista. Por isso, pessoal, se aperfeiçoar, aperfeiçoar a forma que você dirige, é fundamental para que você tenha um carro com um estado de conservação melhor, um carro que faça médias mais eficientes de consumo de combustível, né? Então, a gente tem sempre que tentar aperfeiçoar a forma que a gente dirige. E, muitas vezes, aquela primeira vez que a gente dirige, e quando a gente efetivamente se torna motorista, a gente acumula ali a habilidade que depois a gente passa o resto da vida só reproduzindo, né? Ó, o carro já está fazendo 11,2 km por litro. Então, só aqui confirmando que eu acredito que eu vou chegar muito fácil essa média de 12 por litro aqui, ar-condicionado sempre ligado, obviamente, vidros sempre fechados, ainda mais no carro blindado. E é isso, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu fiz sobre alguma realidade de manutenção de um Hyundai Azira, né? E até um vídeo relativamente bem assistido aí do canal. Mas, olha, eu estou agora aqui andando no carro e acredito que vale a pena. É um carro que vale muito a pena olhar. É um carro que hoje tem um custo-benefício muito interessante. Ele entrega muito carro pelo preço que se cobra hoje. Mesmo que o pós-pandemia tenha elevado um pouco o preço desses carros. mas até hoje eles têm um preço muito atrativo e aqui eu estou confirmando que é muito carro para o preço pedido hoje em dia, né? Eu acredito, então, que é uma belíssima compra. Uma observação... Provavelmente haverá comentários aí que vão dar conta de que essa média de consumo só se consegue em cima de um caminhão-plataforma, de um guincho. E eu estou atribuindo não só a eficiência do motor, mas ao câmbio. Esse câmbio de seis marchas foi muito bem acertado para o carro. Então, eu estou aqui atribuindo a ele, né? E é isso, pessoal. Agradeço a atenção e a audiência e um forte abraço. E aí E aí Obrigado.